Aplicador do Número Reis da Universidade de Setela Recruta, saiz de exemplo, o BASOVEM, Desemprego, Síria e Timor-Leste. Representante Ministro Agricultura, Pecuária e Pesca no Floresta, Martinho Laurentinho Soares Atetent, o Aplicador do Número Reis da Universidade de Setela Recruta, o Apoio ao Agricultor Síria, saiz de exemplo, a motivação do BASOVEM, Timor-Leste, de desemprego e arreglaram no Fila do município de Ida-Ida, a total interesse do setor agrícola, onde saiz de produção e arreglaram, saiz de exemplo, o BASOVEM, Desemprego, no BASOVEM, Saibar, Rai-Liur, 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 saiz de aplicador, O que é o município de Manatuto? O município de Manatuto é o seu interesse no setor agrícola. O setor refere-se à base fundamental de Mórnia. A taxa de desemprego é mais de 11%. A vida sustenta a vida da agricultura. A gente vai fazer o emprego de clima para o município. Para depois desenvolver o setor da agricultura. Obrigado, Paulo. A juventude é feita no Manatuto. A gente vai fazer o processo de limão. A gente vai fazer o município de Manatuto. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que fazer uma pesquisa. O presidente CCTL no autoridade de Rússia e município, O presidente CCTL no autoridade de Rússia e município,